No mais, amigos ao meu lado, o prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares. Prefeito, o que a população vai encontrar nesse novo equipamento tão aguardado aqui pela população? Como você falou, realmente já há mais de uma década, né? E a população de Itaitinga espera pelo esse equipamento. Encontrava-se com as obras paralisadas, abandonadas, quando a gente assumiu a gestão. E a gente fez um trabalho, recuperamos muito do que já havia se deteriorado. Então, equipamos, ampliamos, ajeitamos. E hoje, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de estar aqui comemorando a entrega desta obra para a população. Aqui nós vamos ter atendimento de emergência, parte cesariana, cirurgias eletivas, internamento. Então, nós teremos aqui uma gama de atendimentos para suprir essa necessidade que a população de Itaitinga tem que buscar em outras cidades. Mas, teremos agora na nossa Itaitinga como atender a nossa população. Bem, gente, convenci aqui com o prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL